Música Termina hoje o prazo para que os microempreendedores individuais regularizem o CNPJ. Os formalizados que não fizeram nenhum pagamento dos tributos nos três últimos anos e que estão com as declarações anuais do Simples Nacional atrasadas, poderão ter o cadastro cancelado. O repórter Renato Franco está ao vivo com a gente e tem mais informações sobre este assunto. Boa tarde Renato. Boa tarde Ruth, boa tarde a todos. Termina hoje o prazo para os microempreendedores individuais regularizarem as suas obrigações com a Receita Federal. Quem não fizer essa regularização, não quitar os seus débitos dos últimos três anos e também não fizer as declarações anuais, as duas últimas declarações anuais, pode ter o CNPJ cancelado. Eu vou conversar com a Laurana Viana, que é assistente do SEBRAE, que vai nos dar o serviço de como fazer esse encaminhamento. Bom, qual o cenário? Quantos empreendedores aqui de Minas ainda não fizeram essa regularização? Boa tarde. Boa tarde. Bom, hoje nós somos em Minas Gerais cerca de 850 mil microempreendedores individuais e desse total cerca de 15% estão nessa condição de poderem ter o CNPJ cancelado a partir de amanhã. Bom, quais as implicações de não quitar com essas obrigações, Laurana? Dentre outras, tendo o CNPJ cancelado, perde-se acesso ao mercado porque não se pode mais emitir uma nota fiscal, por exemplo, para empresas. Além disso, você ao não realizar mais essas contribuições, você é um trabalhador informal e ao não fazer a contribuição para o INSS principalmente, você perde o direito aos benefícios previdenciários principais, como auxílio doença, salário e maternidade, aposentadoria. Laurana, para dar o serviço para o empreendedor que tem a MEI, como é que ele deve regularizar? Entrar no portal do empreendedor, como deve fazê-lo? Isso. Para ele regularizar a situação, basta entrar no portal do empreendedor.gov.br e realizar o pagamento de uma dessas contribuições em atraso ou enviar uma das declarações, das duas últimas declarações que ele ainda não enviou em nome da empresa. Além disso, uma possibilidade também, para quem tem uma dívida muito grande, é solicitar o parcelamento desses débitos em atraso. Esse parcelamento também é solicitado no portal do empreendedor. E esse pagamento agora vai ser feito com juros e multa, né? Exatamente. O pagamento dos boletos são feitos com juros e multa e as declarações em atraso também vão gerar uma multa, que tem um valor mínimo de R$ 50,00. Muito bem. Você falou de uma questão importante, que é a questão de mercado. É importante, então, regularizar para manter essa competitividade, poder gerar empregos e renda. E essa é uma fatia importante do mercado do microempreendedor individual. Bom, Laurana, muito obrigado pelas informações. Fica a dica, então, a Laurana, com 12 anos de SEBRAE, sempre trazendo as informações sobre legislação, aqueles que empreendem aí no Brasil. Então, vale a dica. Entra lá no portal do empreendedor e regulariza as suas contas para poder trabalhar numa boa. Com você, Ruth. Obrigada, Renato. E obrigada, Laura, também.